A quarta dica é a água sanitária, também conhecida como cândida. Coloque ela pura em um recipiente adaptado com borrifador, aplique na parede com oofo e verá o local clarear, quase que magicamente. Não precisa esfregar o local ou colocar água. Somente ao final da reação da cândida que se toma outra providência, como enxugar ou limpar a parede de algum vestido que tenha permanecido. É útil e muito eficaz.